Vamos lá, a gente vai falar agora de um dos gatilhos mais poderosos, que é o gatilho da curiosidade. Aqui é um gatilho que precisa estar na sua comunicação, precisa estar no seu conteúdo, e ele é muito poderoso para colocar nos seus e-mails, e é muito poderoso para colocar, por exemplo, no título da sua live, no título do seu vídeo, que é uma chamada mais poderosa. Por quê? Porque o gatilho da curiosidade é aquele que vai abrir um looping na mente do seu potencial cliente. Ele vai ficar com mais curiosidade e saber o que é que você tem para falar. André, mas isso aqui é estratégia de jornalismo? Não. Isso aqui é realmente despertar curiosidade. Você quer afastar o clique curioso e trazer quem tem essa curiosidade de saber um pouco mais para consumir o seu conteúdo. Vamos lá, me dá uns exemplos aí. Você pode usar o gatilho da curiosidade, por exemplo. Olha, descubra como perder 7 quilos até a semana que vem. Outro exemplo para negócio. Isso vai fechar o seu negócio antes do Natal. Cara, isso aí é algo que a pessoa fala, meu Deus do céu, eu preciso consumir esse conteúdo. Que conteúdo é esse? Então, o gatilho da curiosidade nada mais seria do que você imaginar. Na hora que eu vou produzir esse conteúdo, eu estou aqui criando a chamadinha lá, o título do Globo.com. Eu clicaria ou não clicaria? Você tem que pensar nisso. Se você é um prospecto que está consumindo o seu conteúdo, você clicaria para assistir o vídeo? Você clicaria para assistir a live? Você clicaria para ler aquele e-mail? Então, é muito importante reunir algo que a pessoa fala, eu quero saber mais. Exemplo. Olha, o seu problema é muito fácil de resolver. Eu tenho 12 soluções para ele. Eu vou te ensinar aqui hoje a segunda solução mais importante. Cara, isso aqui já despertou. É inconsciente, já te despertou. Você fala, primeiro, quais são as 12 soluções? Segunda mais importante, qual será a primeira? Então, aqui é você trabalhar mesmo para gerar esse desejo de, eu quero saber mais a respeito disso. E aí, como é que você pode incluir esse gatilho na sua comunicação? Quais as chamadas? Lembra, quanto mais específico forem essas chamadas, esse conteúdo, geralmente é melhor. Ou seja, deixa algo específico. Eu falei lá no início, fechar a empresa até o final do ano. Falei, perder 7 quilos em uma semana. Esse tipo de informação específica aumenta a curiosidade do seu prospecto. Então, quero ver você colocando o seu conteúdo. Tamo junto e nos vemos na próxima aula.